Salve, rapaziada! Seja bem-vindo para mais um vídeo top da galáxia. Tudo belezinha? Tudo na paz? Vamos reagir hoje no canal Rinha das Rimas, beleza? Com o vídeo... Magrão usando 100% do freestyle. Top demais, né? Quem não gosta do freestyle do Magrão? Eu gosto. Eu gosto um... Top demais. Então, se você gosta também, você tem que deixar o like aí. É muito importante você deixar o like, pô. Antes de você assistir, dá um clique aí pra ajudar. Rapidão. Não precisa se inscrever, não. Se você deixar o like, pra mim já tá o suficiente. Precisa. Deixou o like? Precisa sim. Deixou, né? Então, vamos pro vídeo. Ele tava até na minha maldade, cara. E ficou uma cota me medindo, paradão, me olhando. Falei, tudo. Esse mano tá na minha maldade. Não é no Paraisópolis aqui. Mó ideia de mil. Já altas da madruga, louco de tudo. Meu cara te medindo. Falei, mano, esse maluco aí ele tá querendo entrar no vulco, tio. Ele é da loja, qual que é que ele tá... Eu medindo, mano. E pá, daqui a pouco ele encostou. E aí, Magrão, você rima pra caralho, mano. Tá, você é louco de melhacido. Tira uma foto. Aí ele falou, vamos tirar uma foto. Eu falei, mano, leva mal ou não, truto? Nós era trocar soco, quase agora. Ô, viado, quando eu faço, a gente chega e troca uma ideia, cuzão. Eu, tipo, tá ligado, mano? Eu tô me acostumando com essa parada. Cara, Demicito, não tá me atacando. Você tá desabafando. Mas eu vou falar pra você, meu mano. Se acostume, eu sustento minha casa. Eu pago a porra toda. Então, o que você fala? Eu não ligo pra porra nenhuma. Tá pegando, não? Da hora eu já pulei desse assunto. Se eu for falar de você e te atacar, É que nós dois daqui é dois feios juntos. Meu cabelo, você falou que era do Billy. Mas no fim das contas, as rimas mandem. Eu tô fazendo um bagulho e você é o Guile. Nessa minha rima te expande. Para de graça, meu mano. Eu falei que você parecia o puro osso de repente. Mas é mentira, você não é o puro osso. O puro osso sou eu, que a morte tá na sua frente. E sabe, meu mano, que não fica no caminho? Você falou da rima, mano, ela vim. Que ela rima, marque tudo. Tá rimando fraquinho. Tô rimando fraquinho, mas, mano, tá bom assim. Eu faço isso do inicial fim. Quem é você pra falar de mim? Falaram que a morte era feia, Mas eu não pensava que era tanto assim. Nem assim, não tenho medo. Te encaro, tá ligado, cuzão. Te aponta o rima, não te aponta o dedo. Eles pensam muito sobre o que falar, Sobre como puxar o grito, como se porta-ni. Nesse momento, mano, como MC, Eu não ligo se eles pensam que é esquisito. Vários querem se colocar como o defensor Dos frasques oprimidos. Tá ligado, mano, é bem mais que um trocadilho. Falo sobre a vida dos amigos. Quantas vidas dessa tem perdido? Quanto chega aqui dentro da roda? Acha que é foda? Cita várias letras de outras músicas. Eu faço minha rima, ela é na hora. Mesmo não sendo a mais da hora, A parceira é única. Sabe quantas vezes... Eu penso bem diferente a fora da caixa. O beat Batman, às vezes, não encaixa. Mas eu penso que eu quero, né? As frases de um quebrada. Tenta me encarar e gritar. Tem que ter informação e verbo pra trocar. Eu tenho... Eu tenho muito verso, muito argumento, Muito pensamento, igual o que você diz quebrar. Meu parceiro, desde que eu nasci, Eu tô me reconstruindo, desconstruindo pra me levantar. Muita ideia boa, mas tô calma e devagar. E aí, reizinho, me espera no seu trono, Que eu tô vindo com a pele pra tirar do seu lugar. Minha gente, vocês entenderam? É muito bom, chega a ripê, mas esse round aí... Vocês entenderam? Nossa senhora, mano, que toque. Eu tô me desconstruindo. Ei, reizinho, que está aí no seu trono. Nossa. Eu estou vindo com a plebe pra te tirar do seu lugar. Tá bom demais, velho. Tem que ter razão pra você que tá aqui no debate. Meu parceiro, seu gaguejo, aqui na batalha, é tudo freestyle. E aí eles entendem mesmo, a razão não tá provada na certeza da palavra. Mostra pra você que eu não ramelo e quando eu atiro, ela não volta, para. Ela não volta, para, para na testa. Por isso que eu tô batendo agora e estrago sua festa. Bota o capacete e quiser hip hop. Abaixa não, porque o pai vai te dar um headshot. Headshot. Headshot como se cê é tan-tan. Não consegue mirar e agora vai dar que é o butan-tan. Cê quer me mirar de headshot, sobe lá, moleque. Cê tá amanhã. Oh, 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 oh. Cê tá amanhã. 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 Eu amo o buri. Porque contra mim cê não paga o arrego, mas mesmo assim cê arrega Ele não tem rima nem punchline, só muita entrega Só muita entrega e muita calma É porque eu aprendi que cê é com amor, me entrega o de corpo e alma Faço pose de bobão, pode que recebe sua filha Então assista um bobão mudar a vida da própria família A próxima vez cê vai chapar Já me deu uma narigada, não precisa tudo isso pra cê ganhar Cê quer mudar sua família, trabalha pra poder mudar Se ele entregou rima parceiro, seu corpo pra eles que eu vou entregar Aqui cê vai parar no caixão, mano Aqui cê vai parar no caixão, mano, aqui cê vai rir Mano, tá ligado, mano, eu falo sério, então não rir Mano, isso que eu te digo, e é isso que eu te falo Eu tô pesada agora, com os meus versos eu te abalo Cachorro caramelo, a rima não é primata Eu nasci ser humano, não vou ter medo de virar lata Então entende o que eu te digo, cê não é de raça Eu vou rimando e dessa fase, cara, tu não passa Então meu mano, aqui vou te dizer É com o Dauro seu melhor que eu sou capaz de responder Eu conheço um milhão de vira-lata por aí andando Que vale muito, muito, muito mais que um ser humano Que tá tirando, aí eu vou aloprando Fala feio, mora longe, não me chama de mano E já você que acha que é bom, que é MC, cê tem pedigree Eu vou fazer você deitar rolar e dar uma patinha para mim Agora se acha que é o Van Damme, sou eu sério Florenton e Pony, você é cachorrinho de madame Não me leva a mão, meu parceiro Agora cê volta e não pesa na minha Aqui é cachorro que domina as ruas Só você fecha com quem tá na carrocinha Ele tava apanhando na rima e ele quis um papo de briga Só que aqui tô rimando, meu mano, e eu não evito a fadiga Você não tem caráter, por isso te castiga E no caráter eu bato igual Lioto Matida Assiste mais UFC, Lioto Matida bate Mas mano, eu nunca apanharia pra você Sem maldade, fala do Ale, fala do que ele consegue fazer Cê não bate lá fora, não bate na rima Quem bate aqui sou eu, não você Beleza, mas essa sua rima foi uma merda Então eu faço freestyle bom Por isso eu quebro suas pernas Só que eu faço verso bom E é tudo de frio Tu cria a expectativa que tu nunca vai cumprir E não precisa me cuspir Porque tudo isso aí me falha de MC Eu não cuspir porque aqui eu tô vivendo bagulho com a boca seca Você com o seu boca aberta amanhã, pai Não vai viver a quarta nem a sexta Então tá tudo bem, porque a mente esvazia É rap de freestyle porque eu sou o cria Se eu faço freestyle é mó parada A sua boca tá seca e na tua mente não tem nada Não, é uma enxurrada, um diluto de ideia Ao contrário de você que tá seca, tá morrendo, faltando as ideia Mas eu sigo tranquilo porque eu não sinto o impacto Mano, eu posso ser seco por fora, tô muito molhado por dentro Ele falou de chuva e o além desmonta Eu monta arca e isso não é da sua conta Aê! Tô no ramal Pode vir meu mano só, não me leve a mal Eu não te leve a mal e eu não quero briga Você não montou a ar que é o primeiro animal da fila Calma! E desse lado é o primeiro e ainda vem o desacompanhado Velho Fala tropinha Nossa Obrigado a tanta fortalece no canal Se chegou até aqui, fortalece no like, minha tropa Comenta aí os melhores MCs Se você tá gostando também do vídeo, comenta aí Eu gosto ainda Compartilha com os amigos aí Que só vai em vídeo brabo aí E acompanha o vídeo aí, minha tropa Tamo junto aí Esse cara é engraçado Gente, não consigo É muito engraçado Realmente A quem é só jogador caro Vai perguntar o polo do time Tá ligado o que eu é? Joga no nome, joga no sobrenome Cê tá ligado que no microfone FLE é sujeito homem Ô paisal, é melhor separar Que agora nóis ficar de pé O pitbull taladino O cachorro caramelo voltando de ré Tá ligado o que eu tenho? O chefe E agora é só com o ponte Você me buscou na sua casa Amanhã eu te busco lá na noite é o que eu sou lá da sua quando eu chego de tipo me já sentado eu quero que ele vai tomar no culo eu vou buscar se você é bom você tem que o bagulho aqui dentro é a faixa de casa respira vai com calma sinceramente eu sou favela porque nós é tipo de raça não toma no culo toma na tigela ele o interesse é saber quem entre nós dois é mais inteligente o vestibur cachorro caramelo cê toma tigela que o dono está eu vou lá na nascente se é diferente porque nesse tipo eu tô numa dica você acha que é bom mas a vida é rifa só que é seu nome que nós cheguei risca cheguei risca muito fácil você tá ligado que isso daqui é mas no meu nome tem dois irmãos, fruta, há espaço só pra um, eu vou te explicar que sinceramente pra mim você é um cuzão, dois MC e uma fase, mas só existe um campeão, um campeão, e o campeão é quem manda mais rima, cê é o cachorro pitibutrinado com o seu dono, eu aprendi com a vida, pega a visão, cê acha que é bom, mas nóis tá tranquilão, viva, sai, a casa é sua, repetir, sai de trás do portão, só os caramelo que dormem na rua, é verdade, nossa senhora, velho, muito bom, velho, muita rima aí que a gente nunca viu, nossa senhora, gente, pega o contexto, é foda demais, você para pra pensar, tá ligado, e não é verdade, é verdade, é sim, tem o que fazer, muito bom, velho, se vocês gostaram desse vídeo, deixa abaixo do like que merece, se inscreve no canal, tamo junto em nós e fui!